O governo estuda legalizar os jogos de azar para aumentar a arrecadação, o funcionamento dessa atividade, reforçaria o Caixa da União em até 20 bilhões de reais. A esquina famosa Ipiranga com São João já foi o endereço de um bingo. O mesmo ocorreu com esse prédio desocupado na Avenida Sumaré, área comercial valorizada da Zona Oeste. Esse outro edifício na Zona Sul, que hoje abriga uma concessionária de veículos, reunia apostadores todas as noites. Pelo tamanho dos estabelecimentos, dá para ter uma ideia do dinheiro movimentado quando a atividade sem regulamentação funcionava graças a liminares concedidas pela Justiça. Em 2004, o país chegou a ter 1.100 bingos. Agora, o governo estuda liberar os jogos de azar novamente. A proposta está na mesa da presidente Dilma Rousseff, que ainda não se decidiu sobre o assunto. Mas quem defende a medida dentro do governo, diz que na prática os jogos de azar já são liberados na internet e que o dinheiro arrecadado com os impostos dos bingos poderia ajudar o governo a cobrir o rombo de 30 bilhões e meio de reais previsto para o orçamento do ano que vem. Pela proposta, o dinheiro seria usado na preservação de reservas naturais, além de fomentar o turismo e gerar empregos. Nós entendemos que a concessão para alguns hotéis cassino ou resortes cassino, não cassinos exclusivos, mas seriam novos empreendimentos que seriam construídos em localidades eminentemente turísticas e até mesmo afastados dos grandes centros. Os bingos foram proibidos em 2004, depois que uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, investigou a atividade. Na época, o então presidente Lula comparou os jogos de azar com a prostituição e o crime organizado. O jogo é um vício, é algo que não faz bem a ninguém, nem famílias, enfim. Vira e mexe a gente vê a notícia de cassino clandestino, então, quem efetivamente quer jogar, joga. Esse professor de direito penal vê a legalização dos jogos de azar com cautela e diz que a atividade pode favorecer o crime organizado. É fundamental que o Estado brasileiro, se resolva descriminalizar o jogo de azar, é que faça não somente por razões de ajuste fiscal, por razões que eu chamaria de arrecadatórias, exatamente para evitar que a liberação de uma atividade diletante, como é o jogo, se transforme num mecanismo fundamental de operações ilícitas.